Aí galera, vou colocar o escapamento esportivo inox 2.5 Por causa disso que eu falo que Corolla é Corolla Escapamento original 2002 o carro 16 anos de uso Escapamento do carro original ainda 16 anos de uso Galera, Corolla segue Escapamento esportivo 2.5 inox Carne de tiozão, mas não, o que você acha galera? Tá nervoso demais, viu Fê? Tem que ver pessoalmente o bichão 2.5 inox Gastei 250 reais, galera Olha como é que ficou o roco Vamos ver o consumo, se vai beber mais Como é que vai ser, vamos ver Então é isso aí galera, já arregaça o dedo no like Do inox galera 2.5 inox Corolla